Hoje não tem aula, hein? Hoje tem tag. Olá, cara aluno! Tudo bem com você? Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor. E pra comemorar esse dia tão especial, os professores do YouTube Educação criaram uma tag e estão respondendo a 10 perguntas sobre o tema. Se você quiser ver os outros professores respondendo essas perguntas, é só escrever ali na busca a hashtag Porquê Professor, que você verá toda a comunidade de youtubers respondendo essa tag. Ah, mas antes disso, não esquece de dar joinha aqui no vídeo, ok? E se você chegou aqui também, clica no botão de inscreva-se ali pra assistir os vídeos que acontecem sempre aqui no canal, que acontecem na segunda e na quinta-feira, tá bom? Mas chegue de enrolação e vamos pras perguntas. Olha, meus pais são professores de história. E na cidade onde eu nasci, em Paranaguá, que se localiza a uns 95 quilômetros aqui de Curitiba, antigamente não tinham professores de geografia lá na cidade. Então, quem que lecionava essa matéria eram os professores de história. Então, meus pais, obviamente, lecionavam geografia. E na hora do almoço, eles conversavam de geografia. E eu ali na mesa ficava pirado com todas essas histórias de espaço geográfico, mapas, rochas e por aí vai. Quando chegou a época do vestibular, contrariando toda aquela paixão, eu resolvi fazer o curso de Direito. Passei no vestibular e fiquei um ano só no curso. Acabei trancando o curso e fui fazer o que o meu coração sempre mandou, ser professor de geografia. Minha primeira aula aconteceu em 2005, num colégio na cidade de Morretes, a uns 60 quilômetros aqui de Curitiba, num colégio chamado Colégio Estadual Rocha Pombo. Lá eu não me tornei só professor. Eu percebi que ser professor não era só chegar na sala de aula e escrever na lousa. Ser professor vai além disso. É se preocupar, saber se tá tudo bem, é fazer muitas vezes o papel de pai, ser confidente, colocar o aluno pra cima, mesmo quando você que realmente precisa ser levado pra cima. Eu tenho amigos que até hoje foram meus alunos daquela época. Eu sempre fui brincalhão. Eu gosto de estar no meio da piazada, zoando, sendo zoado, fazendo piadas, dando conselhos de adultos quando precisa, enfim. O maior barato de ser professor é que, pelo fato de estar o tempo inteiro no meio deles, você acaba se tornando uma criança junto. Olha, eu não gosto muito como os governantes enxergam a escola. Eles veem a escola como um gasto, um encargo, uma dívida que precisa ser liquidada. Não se preocupam nada com as escolas e nada com a formação dos alunos. Seja na parte física, seja na mental, na intelectual. É complicado tentar se doar ao máximo pros alunos, mesmo sabendo que a classe política não faz nada pra melhorar as escolas. Um certo dia eu acordei um pouco mais tarde do que costumo acordar pra ir pra escola. E ainda com sono, fui pegando, colocando a roupa, o tênis, o casaco, e fui voando pra escola. Acabei chegando a tempo e dei a aula no primeiro horário, na maior tranquilidade. Quer dizer, os meninos do fundo estavam o tempo inteiro dando risada de mim e eu não sabia necessariamente o porquê. Foi quando uma menina do sexto ano, toda tímida, me pergunta Professor, por que você tá com pés e sapatos diferentes? Eu acabei percebendo que eu não tinha anotado. Na pressa eu acabei colocando um tênis branco no pé esquerdo e um sapato marrom no direito. O pior foi dar desculpas esfarrapadas pra todo mundo que me perguntavam o tempo inteiro. Eu tive que ficar até a tarde desse jeito. Quando o Ricardo, que então era meu aluno, depois virou meu amigo, acabou me convidando pra que eu fosse o padrinho dele. Passamos a não só ter uma relação de aluno e professor, mas sim de padrinho e de afilhado. Hoje ele tá tocando a empresa do pai dele e terminando a faculdade. O tempo é corrido, mas sempre que podemos estamos lá dando risada, fazendo piada um com o outro via telefone, via WhatsApp e também quando podemos fazemos isso pessoalmente. Nunca, nunca. Inclusive essa foi uma das condições pra que eu viesse morar aqui em Curitiba. Quando a minha filha Malu tava pra nascer, estávamos com dificuldades financeiras. Então a Simone, minha esposa, que é da área da saúde, precisou ajudar na confeitaria da família aqui em Curitiba. E eu falei pra ela que só ia se eu pudesse continuar lecionando aqui na capital. Eu não iria trabalhar na empresa da família porque o que eu gostava mesmo é de ser professor. Não, eu tenho vários. Tem a professora Azuleica, de língua portuguesa, que dava aula pra mim na oitava série. Talvez ela quem me despertou esse gosto por ser professor. Uma vez no teatro da escola, ela acabou me colocando no papel do professor do teatro. E eu acabei me apaixonando por aquilo. Tem também o professor Sérgio, de biologia, na época do colégio. Que mesmo sem saber, ele acabou me ensinando o melhor jeito de ensinar a piazada. Que é fazendo piada e dessa maneira criando um vínculo de amizade com eles. Todo final do ano, eu acabava aborrecido porque muitos alunos deixavam a escola. Ou até porque se transferiam, ou mesmo porque se formaram. O canal no início foi criado justamente pra me aproximar desses meus alunos que tanto amo. Pra que mesmo à distância, na tela do celular ou do computador, eles possam sempre lembrar que eu tô aí, pronto pra ensinar mais alguma coisa. Olha, tem vários. Eu gosto muito do canal do Rafael Jesus, de matemática, ou tá lembrando. A Rafa Lima, do canal Mais Ciências. O Marcelão da Química. O canal do professor Murakami, o Rapidola. O canal de geografia do meu colega de disciplina, Rodrigo Baglini. Que trabalha mais com vídeos para o ensino fundamental. A Karina Fragoso, que trabalha com inglês. E principalmente do Apartamento 108, que apesar de não ser um canal de vídeo aula, ele foi feito por casal de professores que eu sou apaixonado. Que é o Rude e a Anne, professores de arte. Então, gostaram dessa tag? Coloca aí a hashtag Porquê Professor na busca que você vai achar outros professores respondendo. E também deixei o link aí do canal de todos os professores que eu citei nas respostas. E garanto, vale a pena assistir cada um deles. Eu queria finalizar esse vídeo de hoje dizendo o quanto eu sou apaixonado por ser professor. E quanto admiro essa profissão que, apesar de ser tão maltratada pelos nossos governantes, seja ela pela falta de condições de trabalho, seja ela pelos baixos salários, acordam todos os dias na esperança de criar cidadãos cada vez mais honrados e conscientes. A todos os professores, o meu muito obrigado. Muito obrigado por serem os meus colegas de profissão e por transformarem todos os dias esse país. E pra você também que está assistindo, muito obrigado por assistir esse vídeo e todos os outros que sempre aqui tem no canal, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.